Falta pouco para a Páscoa? Nessa época não só o comércio formal como também o informal ganham força. Muita gente faz delícias de chocolate em casa para vender para os vizinhos, colegas de trabalho e amigos. A empresa da Carol só fazia cupcakes, mas em 2011 ela resolveu apostar nos ovos de Páscoa caseiros, diferenciados. O resultado desse investimento foi uma lista infinita de pedidos. Na verdade a gente viu uma oportunidade porque os ovos, o pessoal sempre reclama dos ovos de Páscoa das lojas, que fica muito caro, é pouco chocolate, muito caro. E aí a gente começou a fazer para ver como que ia ser, o que ia dar, se ia dar certo, se não ia. Eu fui até meio que sem imaginar que seria tão forte a Páscoa. E aí a gente começou a fazer os ovos e deu muito certo. Para dar conta da demanda foi preciso pedir ajuda. Carol contratou duas pessoas para ajudar na cozinha e se programou com antecedência para atender os clientes. A gente viu que o que a gente produzisse era vendido. Então esse ano a gente começou no dia 10 de abril, a gente lançou a propaganda dos ovos. E aí a gente chamou essas pessoas que a gente já faz os ovos em grande demanda para conseguir, quando chegar na Páscoa, que o pessoal sempre procura mais quando está bem perto, que normalmente os ovos das lojas quebram e aí já não tem muita opção, eles correm para quem faz caseiro. Então o nosso objetivo hoje é conseguir o máximo de ovo, já deixar a pronta entrega para conseguir atender o máximo de gente possível. Hoje a equipe produz 50 ovos de Páscoa por dia. Esse ano a novidade é o ovo de colher, uma banda recheada a gosto do cliente. O preço médio fica na casa dos 20 reais. A aceitação no mercado foi positiva. Todos os dias são vendidos 20 ovos. O lucro dos ovos acaba que você consegue até 100% de lucro em cima dos ovos. E usando marcas boas, porque justamente isso, como as empresas grandes que vendem em lojas colocam, sei lá, 500% em cima, porque às vezes uma barra, você compra uma barra por 5 reais, aquela mesma quantidade eles vendem por 40 reais, 50 reais, dependendo do ovo e do chocolate. E a gente não, a gente usa mais chocolate com preço, metade do preço, 70% abaixo do preço deles. Antes de entrar na cozinha, Carol se prepara. Afinal, é preciso cuidado na hora de mexer com alimentos. Sempre de touca, sempre com a vental, até pra gente não estar se sujando, que a gente está atendendo cliente. Então, assim, tudo, louça, nunca louça, a gente sempre está lavando. Tanto que uma das pessoas fica praticamente pra isso, pra estar higienizando o local, lavando a louça que suja bastante, chocolate, é bem terrível nessa parte, ele suja muito. Mas sempre, unhas cortadas, sempre álcool em gel na mão, toca sempre. André é gerente de alimentos da Vigilância Sanitária e lembra que os fabricantes de ovos caseiros têm de ficar atentos às infrações sanitárias. Não é permitido fabricar alimentos sem registro, licença e autorização do órgão sanitário. Nesse caso, principalmente, é preciso entender o básico. as pessoas serem assiadas, fazer isso de forma correta, numa bancada limpa, lisa, lavável, resistente e permeável, que não faça... madeira não é um lugar pra colocar isso, por exemplo. Vamos entender um pouco mais desse processo, então. Aqui a gente tem o chocolate, aonde a gente vai colocar no micro-ondas, um minuto no micro-ondas. Vai derreter, porque aqui a gente tem a forma, então a gente vai colocar aqui, pra poder colocar na geladeira e ele secar. A gente passa três camadas de chocolate, cada vez vai pra geladeira, ele seca, você volta pra segunda camada, leva pra geladeira, faz isso três vezes. Nisso que fizer, ele vai sair nesse formato, que já é o chocolate pronto. O recheio pode ser feito de várias formas e sabores. A base é sempre o leite condensado e o creme de leite. Terminou. Aqui a gente vai fazer de chocolate. A gente pode até colocar, se quiser, na base. Essa aqui na base dela, né? A gente recheia. E aí vai até o fim. Aqui a gente pode fazer... O que mais sai, o nosso carro-chefe, é o prestígio, que é metade chocolate e metade de coco. Uma outra opção são os doces temáticos. Melina é especialista em pão de mel. E o nome não é mera coincidência. Serviu de inspiração para o cargo-chefe da empresa. Na Páscoa, o tradicional bolinho recheado com doce de leite ganha uma decoração própria e encantadora. A Páscoa é uma data que é gostosa por si só. E ela é o nosso Natal. Como a gente mexe com chocolate, com essas delícias, a gente acaba tendo essa data como uma boa referência no ano. Além da questão de presentear as pessoas queridas, que a gente tem que lembrar o significado da Páscoa, e fazer com que essa data se torne saborosa e charmosa, como todas as outras datas comemorativas. O preço é o diferencial da empresa, que nessa época recebe muitas encomendas. O pão de mel cabe no orçamento. Custa de R$ 2 a R$ 6, dependendo do tamanho. E as pessoas têm optado por uma opção mais personalizada e mais em conta. Então o nosso produto se encaixa nesse perfil também. Porque a gente consegue trabalhar com um preço justo, menor, atender com qualidade a nossos clientes e dessa forma personalizada que todo mundo gosta. Melina também pensou além do chocolate e montou opções para as empresas, como por exemplo, esse bloquinho acompanhado do pão de mel. Todas essas opções que a gente mostrou para você cabem no bolso. Enquanto os ovos vendidos em supermercados e lojas especializadas estão em torno de R$ 40, R$ 45, esses kits aqui, personalizados, saem por menos de R$ 30. A gente agregou dois trabalhos de muita qualidade, que é a questão do sabor e a questão da lembrança, do visual, do carinho para o cliente. Então esse foi um dos nossos grandes chamarizes diferenciais para atrair o nosso cliente. Porque a gente tem o cuidado de oferecer um trabalho de qualidade, personalizado. E aí a gente monta com bastante antecedência, posta nas redes sociais para que a pessoa veja e se encante e tenha vontade de presentear uma pessoa querida com essa lembrança. Acabou! Mas você pode rever nossos programas na internet. São muitos e variados assuntos interessantes. Vá lá, acesse tvjustiça, tudo junto, sem cedilha, .jus.br Clique no link Programas e escolha o Repórter Justiça. Aproveite todas as informações que estão lá. Eu volto na semana que vem. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto